Tem adorador aqui nessa noite, a mulher samaritana vai falar, aonde é o lugar da adoração? Aí Jesus vai estar dizendo, nem aqui no monte e nem no templo, mas chegará o dia e a hora em que os meus verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A noiva que é noiva, meu irmão, se Deus fizer, eu continuo adorando a Ele, se Deus não fizer, eu continuo adorando a Ele, se Deus curar, eu continuo adorando a Ele, e se Deus não curar, Ele continua sendo Deus, e se Deus fazer, Ele é Deus, e se Deus fechar a porta, pastora, eu continuo adorando a Deus, e se meu casamento acabar, eu não saio da igreja, porque eu não sirvo o homem, eu sirvo o Deus, ei meu irmão, você está querendo sair da presença de Deus, porque alguém te abandonou, Deus está dizendo, você não é noiva, você é ficante, alabar, calabra, churri, calabra, sai, pastora, eu saí da igreja porque falaram de mim, falaram até mesmo de Jesus, e você quer ser melhor do que Jesus, eu acho interessante aqui, bateram em Jesus, cuspiram na cara de Jesus, mas Jesus mesmo assim não questionou, Jesus está dizendo, quem é noiva me adora, quem é ficante, olha para trás e diz, não quero ter compromisso, não quero continuar, mas hoje o Espírito Santo está colocando o fogo dele sobre a tua vida, e você vai se manifestar, porque meu irmão, ficante que é ficante, ela só vive de momento, só está atrás de troca, de cura, de cura, de milagre, aí Jesus está dizendo, eu não só tenho uma cura para você, eu tenho a vida eterna para você, eu não quero apenas dar o milagre para o teu casamento, porque eu posso fazer isso aqui para mudar esse homem, mas eu quero mudar você para te levar para o céu, escuta, eu não tenho uma porta aberta somente para você, tem o que? Eu tenho uma vida eterna, Jesus vai pregar um sermão irmão, que deixou todo mundo admirado, ele dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu, aquele que não bebe do meu sangue, não come da minha carne, não vai ser digno de entrar no céu, só que Jesus sabia que a multidão que estava cercando, é porque tinha visto a multiplicação, e não acreditava, não entendia os milagres, Jesus sabia, é assim nos dias atuais, Jesus sabe quem é e quem não é, não adianta, tem muita gente que me questiona, ah para que eu vou ser crente, porque tem crente que está com o roupão, caça ela no pé, prega, mas não vivem, é a resposta que eu tenho para dar para você, meu irmão, Deus ele conhece o coração, Deus ele sabe quem é e quem não é, você não precisa ficar observando quem é e quem não é, olha para você, Herodes sempre vai querer encontrar com Jesus, mas nunca encontra, quando ele começa a ver Jesus, ele está pensando que Jesus vai liberar outro milagre, mas Jesus na hora da sua morte, liberou o maior milagre, qual foi, ter o nome escrito no livro da vida, Jesus estava morrendo pelos nossos pecados, Jesus ele morreu por mim, por você, para que? Para que você possa ser um verdadeiro adorador, olha para mim, a salvação, ela é individual, a Bíblia diz que dois vai estar no campo, enquanto um vai estar sendo desaparecido, a Bíblia também conta quando Jesus diz, que dois vão estar na cama, e de repente um vai sumir e o outro vai ficar, irmão, você vai estar até mesmo, até mesmo nas ruas, carros vão estar desgovernados, avião sem piloto, o que que é isso? Foi o arrebatamento, aí você não está entendendo, Deus está dizendo, eu quero te transformar em um verdadeiro adorador, Deus está dizendo, até quando você vai ficar sem amadurecimento espiritual, até quando você vai ser um anão na fé? Falaram mal de mim, vou me desviar, falaram mal de mim, vou sair da igreja, falaram mal de mim, vou deixar o ministério, aí Deus está dizendo, não, quem é adorador, quem é noiva? Falaram mal de mim, é aí que eu vou voltar para o meu alvo, falaram mal de mim, estão me julgando, é aí que eu vou para a eternidade, porque a terra não é o meu lugar, mas sim a eternidade.